O que é a presença? Esta é uma edição especial dedicada de forma muito direta a falarmos do Natal, também deste Natal do Solestício de Inverno que a Igreja Católica e as Igrejas Protestantes transformaram no Natal de Jesus. Mentira! O Natal é a festa do Solestício de Inverno que acontece muito antes de Jesus, filho de Maria, nascer em Nazaré e não em Belém. Nascer em Nazaré e depois ele ganha projeção na Igreja Católica, que é a única que se conhece até ao século XVI como protestantismo. O Natal ganha projeção a partir de Constantino, porque aí sim, celebrava-se, sobretudo na cidade de Roma, mas em todo o Império, celebrava-se a grande festa do Solestício de Inverno. E no dia 24 para 25 de Dezembro, porque o Solestício começa propriamente no dia 21, 22 e 23, os dias estão ali meios parados, a luz solar está meia parada, o Sol parece que está parado, mas efetivamente não está. A Terra também não está parada à volta do Sol, mas permanece. Em tempo, a duração é muito semelhante. E é por isso que se diz, é um velho ditado, que se diz que pelo Natal já há um salto de pardal, porque a festa celebra-se quando os pobres dão-se conta que afinal o mundo não acaba com o cavar do Sol, com o morrer do Sol, porque o Sol volta a começar, a luz solar volta a começar a crescer, a desenvolver-se, e então pelo Natal já dá um solto para dar sinal de que o Sol, que era fonte da vida sobre a Terra, sem Sol não haverá vida na Terra. Então há motivos para festejar, para celebrar, e vêm para a rua e festejam. Como aqui em Portugal, e nesta Europa, mas mais em Portugal, se celebra o solstício de verão, todos nas ruas, com as chamadas festas de São João, do São Pedro e do São António, as chamadas festas populares. Cá está, festas populares, que dava, etimologicamente, também festa dos povos, das aldeias, povos pagãos, dá o sinónimo de pagão. Dos pagos, quer dizer, pagos com U, aberto em latim, que vem do que quer dizer, povos, mas das aldeias, não propriamente das grandes cidades. Então, o que é que é verdade? Este é o Natal do Solstício de Inverno, que vocês vão celebrar e se levem à vontade, façam uma boa ceia de Natal em família, embora este ano, de modo especial este ano, é difícil ter-se uma festa feliz, uma ceia feliz de Natal, alegre, festiva, porque não podemos, de maneira alguma, seríamos muito cruéis, muito sádicos, se esquecêssemos a nossa comunhão solidária com a humanidade, com os povos, os povos sofridores, magados, crucificados de Alepo. A cidade de Alepo, por estes dias, está nos horrores de sofrimento e nós temos que ter consciência em família, mesmo numa festa de solstício de verão, temos de ter consciência de que, ao celebrarmos a nossa ceia, devemos estar em profundíssima comunhão com todos os seres humanos, crianças, mulheres e homens e pessoas de idade, também, que estão, e toda a própria cidade, os edifícios, tudo que é a vida organizada lá, está tudo em destruição. Massacre terrível da cidade de Alepo, na Síria. E então, o que é que é verdade sobre o Natal propriamente dito de Jesus, que não é este que as igrejas celebram? Primeiro porque Menino Jesus só houve uma vez, só houve uma vez na história, quando Jesus nasce de Maria, filho de Maria, por volta do ano 5, 6, antes do ano 1. Isto são os dados históricos que a investigação histórica dos últimos 30, 40 anos nos tem trazido, felizmente, felizmente nos tem trazido, contra todo o obscurantismo do cristianismo, das igrejas cristais, tanto a católica como as protestantes. Jesus nasce 5, 6 anos antes do ano 1. Portanto, quando no ano 30, abril do ano 30, Jesus é crucificado, condenado à morte e crucificado em Jerusalém, precisamente pelos sumos sacerdotes e o império, Jesus não tem 30 anos, nem tem 33 anos, Jesus tem 35 ou 36 anos, porque nasceu 5 ou 6 anos antes do ano 1. Antes do ano que se diz que ele nasceu. Isto é histórico, é um dado histórico, portanto é irrefutável, não há igreja nenhuma que possa desmentir, nenhum teólogo possa desmentir o que eu estou aqui a dizer. E Jesus nasce 5 ou 6 anos antes do ano 1 e nasce em Nazaré, não nasce em Belém, que isso é uma treta, não nasce nada em Belém, não é? Nasce em Nazaré, que naquele tempo nem sequer, não é cidade, muito menos cidade, nem é uma aldeia conhecida, muito menos uma cidade, nem vem um mapa naquele tempo, nos mapas daquele tempo, que era assim, uma pequena aldeia, um pequeno povoado, integrado na província da Galileia, mas um pequeno povoado. Já a Galileia era assim, muito longe, Jerusalém já tinha menos importância do que a Judeia, mas Jesus nasce, Belém já fica na Judeia, Jesus nasce em Nazaré, desta Galileia. Por isso, não temos nada a ver com Belém. A referência a Belém vem de outro lado, tem outra origem que já vou explicar. O Natal de cada 25 de Dezembro é por isso o Natal do Solstício de Inverno, e não o Natal de Jesus, que fique assumidamente de uma vez por todas, que não é o Natal de Jesus, porque Jesus, como qualquer uma, qualquer um de nós, nasce apenas uma vez, historicamente, nasce uma vez. Pode ter sido menino, e foi certamente menino, e até nesse caso podia dizer, olha o menino, Jesus, mas uma vez, uma única vez, depois nunca mais volta a ser menino, como fazem as igrejas, que o tornam renuso em todos os anos, é um menino. Claro que não é um menino de carne e osso, isso era impossível, é um menino de caco, é um menino de madeira, é um menino de ferro, é um menino de prata, ou de ouro, ou de logo vocês queiram, ou de platina, mas é um boneco, é um boneco, não é Jesus, o Filho de Maria, que interessa à humanidade toda, a todos os povos, sejam crentes, sejam ateus, não importa. Jesus é património de todos os povos da humanidade, independentemente das fés, das religiões, das crenças ou descrenças, independentemente disso, o nosso denominador comum para todos é o humano, e Jesus é um de nós, um como nós, Filho de Mulher, Filho de Maria, e é nesse sentido que nos interessa, que nos importa, enquanto seres humanos e povos, nos importa, conhecermos profundamente Jesus, porque Ele é definitivo para a nossa qualidade de vida humana, como também para a nossa qualidade de vida em sociedade. Daí que o Natal de cada 25 de Dezembro não é o de Jesus. O nascimento histórico é o único que nos interessa. E ninguém deu conta, em Nazaré, ninguém deu conta, a não ser os próprios familiares e alguns dos seus vizinhos, daquela aldeia, naquele povoadozinho ignorado de Nazaré. Mas então perguntareis o que as igrejas dizem, ensinam, fazem, celebram nestes tempos de cada ano, desde o Advento até depois, até à Epifania, e até à Festa dos Reis, isso então como é que se explica? Isso não tem fundamento nenhum? Não, não tem fundamento nenhum, não tem fundamento nenhum. Fique clarinho, fique clarinho, para ver se a gente deixa o infantil de uma vez por todas, porque já estamos no início do terceiro milénio. Fique clarinho, não tem nada, não tem fundamento nenhum. Mas eu vou explicar porque é que aparece, como é que aparece. É tudo mítico, é tudo lendário, é tudo, no máximo dos máximos, são tudo narrativas ou partes de narrativas teológicas que aparecem incluídas em dois evangelhos. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Eu trago aqui comigo o da Bíblia, dos capuchinhos, que é para vocês perceberem que eu não estou a inventar nada. E se quiserem, confiram nas vossas Bíblias, se estiverem em casa, à parte do Novo Testamento, que confiram o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, nos dois primeiros capítulos de cada um deles. E vão verificar coisas que os dois serão espantados. Primeiro, eu vou lhes dizer que os dois capítulos de Mateus, que falam destas coisas, destas histórias que as igrejas ensinam, desses contos, dessas narrativas, quando muitos são narrativas teológicas, que têm um certo significado, que importa descobrir, e esse significado é que é importante. Não são as narrativas em si, que estão completamente desfasadas do nosso tempo. Já não são do nosso tempo, do tempo da ciência, do tempo da alta tecnologia, em que hoje se fazem piruetas tecnológicas muito maiores, que há que elas estão aqui na rada. Isto era assim, se calhar, para deixar a boca aberta. Há muitas pessoas naquele tempo. Hoje não. Hoje deixa a gente assim. Mas isto, alguém acredita nisto? Alguém acredita nisto. Portanto, é um descrédito, inclusive, para as igrejas continuarem a insistir nessas coisas. E então, eu devo lhes dizer que os dois primeiros capítulos de Mateus e de Lucas não fazem parte dos dois evangelhos mais primitivos. Quer dizer, os evangelhos mais primitivos de Mateus e de Lucas começam no capítulo 3º. Era o capítulo 1º. E agora está transformado em 3º. Porque mais tarde, por conveniência já do cristianismo, que começou a florescer. E eles entenderam que viram por ali umas narrativas antes. E serviram-se tudo o de Mateus, porque era o que se prestava, como também o de Lucas, porque também se prestava. O de Marcos, não. E é o primeiro que nasceu. E o de João está nem muito medo. Se prestava, prestava as coisas. E então, encurralaram ali dois capítulos que não correspondem sequer aos evangelhos primitivos. Ora bem. E então, tudo nestes dois capítulos não tem nada de histórico. Há um ou outro nome que corresponde historicamente à verdade. É a verdade histórica. Por exemplo, aquilo que o rei Herodes existiu. É verdade. Que Nazaré existia. Que Belém existia. Mas não é a terra em que Jesus nasceu. Por contrário. Jesus, como já vos disse, é Nazaré. E então, neste sentido, eu tenho por dizer o que as igrejas não nos dizem, mas que deviam dizer. Nem há genealogias verdadeiras as que existem a abrir o evangelho de Mateus. Logo a abrir. A genealogia de Mateus. Logo a abrir. E depois a genealogia de Lucas, que vem mais adiante. Já nem sequer vem nos dois primeiros capítulos. São dois tipos de genealogias, portanto, de antepassados, feitos de forma artificial. Conforme as conveniências de Mateus, conforme as conveniências de Lucas. E se verificarem, que forem ver dois capítulos de um lado e do outro, no vosso Novo Testamento, vocês verificarão que a genealogia de Mateus, que é com que abre o primeiro capítulo, termina em Davido. Vem tudo de Davido para cá. Vem tudo de Davido para cá. Do rei Davido, da dinestia de Davido, os tais mil anos, de judaísmo davídico. De onde se pensava que havia de sair dele, da sua família, devia sair um herdeiro, descendente, um ovo da vida, que viria a redimir e salvar o mundo. Tudo treta. Tudo treta. Tudo fantasia. Tudo messianismo, mas imaginado. Tudo delírio. Não é nada, não corresponde nada à história. A nossa história diz exatamente o contrário. E então, já a genealogia que é posta no Evangelho de Lucas, vai até Adão e até Deus. Porque o Evangelho de Mateus destinava-se mais a evangelizar, a dar a conhecer Jesus aos judeus, portanto, do judaísmo. E, e naquele judaísmo mais histórico, que é precisamente o que começa com o rei Davido de Salomão. para transformar os judeus em humanos. Não era para transformar em cristãos. Era para transformar de judeus, fanáticos, em humanos, irmãos de todos os outros povos, por igual. E a genealogia do Lucas já vai até Adão e Eva, que é o mito, que é o mito das origens, e daí até Deus, quer dizer, é muito mais universal, pretende anunciar, só por esse tipo de genealogia fabricada, pretende já estar a anunciar que Jesus interessa não só aos judeus, mas interessa a todos os povos do mundo, de todas as épocas e culturas. Também a nós que estamos no terceiro milênio. Jesus nos interessa, porque é um modelo de ser humano completo e integral, um ser humano pleno e integral, em quem nós nos podemos e devemos rever, que é portador de um projeto político alternativo ao das sociedades dos poderes, que até hoje nunca conhecemos outro tipo de sociedades se não as organizadas se não as organizadas pelos poderes e também é um projeto alternativo a esse e simultaneamente é um projeto, é a grande revelação, a grande revelação de Deus que nunca ninguém viu, quer dizer, nós como nunca vimos Deus, nunca ninguém antes de nós viu Deus, nem Jesus viu Deus, nem Maria ninguém viu, nunca ninguém viu Deus, então não sabemos nada dele e o Evangelho vem dizer-nos que tudo o que podemos conhecer de um verdadeiro ser humano não é nos grandes poderosos, nos que estão à frente dos grandes poderes no mundo, isso não só é um exemplo para ninguém, só é um anti-exemplo, o que podemos conhecer dos seres humanos revela-se, dá-se a conhecer neste Filho de Maria, neste Jesus Nazaré, e o que podemos conhecer de Deus que nunca ninguém viu, nunca ninguém viu, dá-se a conhecer também neste Jesus, olha, que acaba crucificado em Abril do ano 30, já estão a ver por aí que este Deus de Jesus é exatamente o oposto do Deus dos poderes que crucificam Jesus, portanto, é exatamente o oposto do Deus de David, do Deus da Bíblia, do Deus do Deus das igrejas cristais, que estão todas para aí em Arco, que ele é o Salvador, ele é o Redentor, nada disso, é o crucificado, quer dizer, a humanidade não o aceita, não o reconhece e lá, e continua a fazer isso ainda hoje, portanto, mesmo as igrejas, as fés religiosas, cristais ou não, as fés religiosas atiram para aí com a ideia de Deus que nunca corresponde ao Deus que se nos revela verdadeiramente em Jesus. E então, eu devo-vos dizer, como as narrativas são, no máximo, no melhor dos casos, são narrativas teológicas, meramente teológicas, não históricas, então nem há Reis Magos, nem há a estrela que guia aos Reis Magos, não há nada disso, nem há o Rei Herodes ao matar, há o Rei Herodes, mas, por acaso, ele é, historicamente, é conhecido como um rei que matou, mandam matar, desde até familiares dele, que tinha medo que roubassem o trono e até filhos mandavam-os matar, mas nunca, não pode ser culpado, incriminado, por matar as crianças, mandam matar as crianças de Belém, de dois anos para baixo, como diz na narrativa de Mateus, não, nada disso, não é nada histórico, e é histórico, é que Herodes não há o nome de matar crianças de Númeras, em Belém, e portanto, isso é que é histórico, já está provado hoje, então, Herodes não soube sequer do nascimento de Jesus, foi a Nazaré, nem era da província onde ele era o Rei, que era da Judeia, nem soube nada, lá na maldeia, alguém sabe, alguém soube quando eu nasci à lei da minha mãe e do meu pai, quando vós nasceis, todas, e cada um de nós, alguém dos nossos, fora dos nossos familiares e vizinhos, sabia da gente ter nascido, ninguém sabe que nós nascemos aqui, todos os dias, estamos a nascer, nós sabemos quem está a nascer todos os dias, a não ser os familiares e cada criança que nasce, assim é que é normal, assim é que é histórico, assim é que é a realidade humana, isto é que nos dignifica, e é que nos faz seres humanos, então, não houve nada disso, nem afogou para o Egito, nem veio depois eles a correr do Egito outra vez para cá, nada disso, todas estas coisas estão efetivamente ali na narrativa para nos dizerem alguma coisinha sobre Jesus que podia interessar, neste caso, mais diretamente aos judeus, já com já com as duas narrativas, os dois capítulos, melhor, do Evangelho e do Lucas, interessa mais a toda a humanidade, e então, o que acontece aqui, enquanto nos dois capítulos de Mateus, o protagonista é José e Maria nunca abre a boca, nunca é pedida nem achada, ali parece um pau mandado, o José é que é avisado em sonhos, pelos anjos, e não sei o que, Maria não sabe de nada, não sabe de nada, curiosamente, curiosamente, nos dois capítulos do Lucas, quem é a protagonista? Maria! A mulher! A mulher! Mãe de Jesus é quem é a protagonista! Olha, as mulheres faziam muito bem pôr os olhos aqui para perceberem que devem ser as protagonistas em todo o lado onde estiverem, portanto, quer na família, quer na sociedade, quer nas igrejas, devem ser elas sempre as protagonistas, não é os homens, os meixões, isso não, isso é na linha do poder, na linha da fecundidade, na linha da feminilidade, na linha da vida, são as mulheres as protagonistas, Maria é posta ali como protagonista e José, não é tido nem achado, ninguém passa para a Tadina, nestes dois primeiros capítulos, nem anjos, nem nada, ah, mas também não vamos pensar que o anjo Gabriel que foi falar, que veio o anjo Gabriel falar aos Zacarias que estava lá no templo e interrompeu o que ele estava lá a fazer com o sacerdote, nada disso, não há anjo Gabriel, não há anjo Gabriel, que veio falar a Maria, o, 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 diz que ela vai conceber por obra e graça do Espírito Santo, não, a Maria dá à luz, concebe e dá à luz como qualquer outra mulher, como a minha mãe, como a vossa mãe, que é que vocês pensam, só se é que há dignidade para Jesus, já não há dignidade nenhuma humana para Jesus, e se Jesus não fosse ser humano, não nos interessa a nós para nada, não nos interessaria a nós para nada, portanto, nem há os pastores lá em Belém, porque não foi em Belém, foi em Nazaré, nem há os anjos que vêm cantar coros e não sei o quê, e, e, nem há, nem há essas coisas todas, de que fala, de que se fala nos dois primeiros capítulos do Evangelho de, de, de Lucas, Maria não vai visitar a prima Isabel, ela não sabe nada que a Isabel estava grávida, se porventura estava já grávida, não se sabe nada de como é que foi o nascimento do João, de João Batista, o, o, o suposto filho de Isabel e de Zacarias, não se sabe, era sequer, diz ali que era, que já era velhinha, e, portanto, já não se pensava que ela pudesse dar, consumir e dar à luz, mas podíamos ser nada velha, a narrativa é que lhe convinha dizer isso, que é para depois pôr em destaque as grandes maravilhas desse, desse Deus, não é, não é nada assim, as grandes maravilhas do nosso Deus Criador, do nosso Deus Aba-Mãe que se revela em Jesus, é precisamente a nossa própria existência, como seres humanos, como seres humanos, eticamente responsáveis por nós, uns pelos outros, pelo planeta, isso sim, isso é que é a grande maravilha de Deus, em quem Deus se revê e canta e festeja e se alegra. Daí que estamos a acabar o nosso tempo e eu queria dizer-vos ainda que tudo tem de ser bem entendido, estes dois primeiros capítulos são uma, são duas, são narrativas muito belas do ponto de vista literário, mas já completamente ultrapassadas para o nosso tempo, hoje, no tempo da ciência e da tecnologia, a gente já não suporta narrativas desse estilo, inventem-se outras narrativas, mesmo ao nível teológico, inventem-se, é muito importante que se inventem, para quê? Mas para quê? Não para desviar os seres humanos da realidade, da verdade, que só a realidade da verdade nos faz seres humanos livres, livres, liberdade, irmãs, irmãos, uns dos outros, vassos comunicantes uns com os outros, só a verdade, a realidade da verdade e, portanto, criamos, se for necessário o caso disso, criamos narrativas para o século XXI, para o terceiro milénio, deixemos de ver definitivamente, como coisa do passado, definitivamente, essas narrativas que vêm nos dois primeiros capítulos de Mateus e nos dois primeiros capítulos de Lucas. Hoje não nos interessam para nada, porque daí conclui-se dessas narrativas o sumo que se tira quando elas são escritas, o sumo que se tira é que Jesus interessa na perspectiva de Mateus, interessava sobretudo a judeus. Na perspectiva de Lucas, que é muito mais universal e ainda bem, e esse está mais certo e mais correto, Jesus interessa, interessava e interessa a todos os povos do mundo por igual, independentemente das suas culturas, línguas, cores de pele, crianças ou não, crianças não interessa, são filhos de mulher, aí está, têm um filho de mulher que é Jesus com quem podem confrontar-se, ver se as suas vidas estão a desenvolver como há de Deus, se a sua fé é uma fé semelhante, igual à dele, se o nosso Deus é o Deus ou até o Deus do ateísmo é o Deus que corresponde ao que Deus, ao que Jesus afirma, testemunha como o filho que é dele, se corresponde ou não, porque até os ateus também vão ter de mudar de Deus se quiserem se quiserem ser do século XXI se quiserem ser seres humanos vão ter de mudar de Deus por-se em questão o seu ateísmo porque o ateísmo deles é o ateísmo de um Deus das religiões e desse aspecto ainda bem que são ateus mas não confundam depois que toda a realidade a que chamamos Deus se confunde com o Deus das religiões e das igrejas cristais exatamente o contrário podemos dizer que se confunde com cada ser humano no nosso tempo os seres humanos mais crucificados neste ano de 2016 neste Natal que é o exercício de inverno de 2016 com quem é que Deus está a revelar mais é precisamente com as cidadãs os cidadãos as pessoas as populações da cidade de Alepo está-se a identificar nós com o Alcorão com a Bíblia estamos a crucificar a desgraçar a destruir por completo a cidade de Alepo com os seus povos embora hoje talvez por estes dias há assim alguma consonância e parece que estão a conseguir resgatar bastantes pessoas que estavam lá encurraladas da cidade mas isso já não apaga o crime de onde que foi até hoje a Alepo e que ainda vai continuar infelizmente a ser daí que minhas queridas amigas meus queridos amigos fiquemos com desta grande boa notícia que eu vos deixo Jesus é o ser humano filho de Maria o filho de Maria é assim que o evangelho de Marcos precisamente o mais antigo dos quatro o mais antigo portanto o que está mais próximo dos factos históricos nos diz quando se refere a Jesus que vai à sua terra à terra onde nasceu e ele decresceu que é Nazaré lá diz expressamente assim que vai a Nazaré os seus vizinhos ficam tão escandalizados com ele com a fé dele com as posturas que ele tem sociais e políticas relativamente a toda a tradição judaica que ele que eles escandalizam e então escandalizados dizem assim mas quem é que ele pensa que é então ele não é os filhos de Maria os filhos de Maria dessa timaria camponesa e ele não é o camponês ele próprio não é um camponês carpinteiro ou artesão os filhos de Maria não conhecemos aqui os irmãos dele e as irmãs dele que andam por aí aqui também e tal ah para quem é que ele pensa que é pois aí está escandalizam-se porque estariam lá à espera de um tal Cristo todo poder de um tal Cristo do filho de Messias filho de David todo poderoso e Jesus veio destruir por completo desfazer por completo esse mito essa lenda essa essa fezada esse delírio esse delírio religioso do do judaísmo que como sim já havia de vir e para os judeus até ainda nem meio nasceu uma corrente nova que foi a judaia ao cristal o judaia ao cristianismo que acabou por dizer que já veio e olha a desgraça é se há desgraça no mundo é destes dois mil anos se há destruição no mundo é destes dois mil anos de cristianismo portanto pelos frutos se vê que não pode ter sido nada assim Jesus é que tem razão é o filho de Maria é o filho de Maria é o corpo beijo para vós um dois mil e dezessete muito mais humano muito mais de Jesus e nada do Cristo do cristianismo passemos todos todas de cristãos a humanos finalmente de cristãos a humanos também de ateus a humanos está bem? o meu abraço o meu beijo e o meu colo de presbítero jornalista o meu beijo é o meu beijo e o meu beijo